Pessoal, vamos falar sobre o grande ataque em Arassatuba que aconteceu essa madrugada, hein? Coisa terrível isso. Essa notícia foi sugerida por apelido ofensivo número 52. Obrigado aí quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de novo, mais uma vez fizeram aquele tipo de golpe que já está se tornando até comum aqui no Brasil, né? O pessoal fecha uma cidade inteira, sai assaltando vários bancos dentro daquela cidade, usa os moradores como reféns, é realmente uma situação muito terrível, né? Isso aconteceu agora em Arassatuba, São Paulo, para vocês saberem onde fica Arassatuba, é aqui no noroeste do estado, bem longe da capital, uma cidade de 200 mil habitantes, mais ou menos. Enfim, é uma cidade relativamente grande e fizeram o caos lá, fecharam a cidade, o padrão, né? Como sempre, a gente tem um monte de imagens que o pessoal colocou no Twitter da região. Então, reparam os assaltantes chegando aqui e assaltando os bancos, a Caixa Econômica. De novo, eles explodiram os caixas 24 horas, saiu explodindo dinheiro para tudo quanto é lado. Parece até o mesmo roteiro de filme que a gente viu em outras ocasiões, né? Aqui, eu acho que é em outro lugar da cidade. A polícia apareceu por lá, mas no final das contas, parece que os assaltantes conseguiram sair, eles fazem o tradicional, eles botam os reféns em cima do carro, justamente para evitar que a polícia possa atirar contra eles, né? Se a polícia atirar no carro, está arriscado pegar o refém. Então, acaba não podendo dar tiro contra os carros que eles estão fugindo da cidade, né? No final das contas, o que aconteceu foi... Criminosos, cerca de 20 criminosos, abordaram pedrestas e motoristas, três agências foram atacadas, dois suspeitos foram presos, reféns colocados em cima do carro, usaram um drone para monitorar os policiais, usou dez carros, alguns foram abandonados, e veículos de moradores roubados na fuga. A PM isolou as ruas e orienta que os moradores de Arasatuba não saiam de casa até que a situação seja controlada, pois há explosivos espalhados pela cidade, né? Pois bem, essa notícia é uma notícia bastante triste, eu espero que o pessoal de Arasatuba esteja bem aí, pelo visto, não houve mortos, isso é uma ótima notícia, mas é lógico que isso traz uma sensação de insegurança muito grande, né? E aqui eu vou falar a visão libertária, que é basicamente a mesma que eu já falei nos outros eventos desse tipo que aconteceram no passado e que é muito simples, né? No final você vê como a polícia estatal, ela carece da capacidade de ter avanços tecnológicos, de se equiparar as equipes de bandidos no que estange a tecnologia, a capacidade de reação, né? Como o Estado acaba se acostumando, ele já ganha o dinheiro independente dele preservar a segurança ou não, ele não tem de fato necessidade de dar a segurança que ele promete, né? Lembra? O Estado, a grande promessa do Estado, o motivo pelo qual o Estado existe é pra prover segurança pra você. O que o Estado faz? Ele tira o seu dinheiro através de impostos, prometendo segurança, e no final das contas não faz nada. O que ele faz é ficar multando o seu carro lá que tá estacionado irregularmente, o que avançou o sinal, o que ultrapassou a velocidade, e isso eles multam todo mundo, porque isso dá mais dinheiro pra eles. Agora, vai lá combater esse tipo de gangue? Não, não teve nada. A polícia chegou lá, mas parece que não fez nada, não teve nem capacidade de pegar ninguém, de impedir nada, né? E isso é a prática normal que a gente vê acontecendo, não só lá nesse caso, nesse caso desses assaltos enormes aí, mas na verdade em qualquer assalto. Se você já teve a experiência de ter o celular roubado e resolveu fazer, abrir, ir na delegacia, dar notícia crime ali, coisa e tal, fazer a ficha, você sabe como é que é. O cara vai preencher a sua ficha ali, ok, botar numa pilha de coisa, serviu pra dizer, pra entrar pra estatística. Nada além disso. Você acha que alguém vai realmente correr atrás de identificar o seu celular e tentar recuperar e coisa e tal? Esquece. Não tem isso. O governo não tem incentivo de prover segurança, justamente porque ele já tem o seu dinheiro, já pegou o seu dinheiro com impostos, pra que ele vai se esforçar, tendo melhores equipamentos, não sei o que lá. Ele prefere sair inventando coisas absurdas, inventando regras idiotas, pra poder multar você, que é a pessoa de bem, que não tá fazendo nada de errado, porque é muito mais fácil, lógico, multar o cidadão de bem do que correr atrás de gente que é realmente uma quadrilha perigosa. Esse pessoal aí, se a polícia for atrás deles, eles dão tiro na polícia. No final das contas, é isso que eu falo. O futuro tem que ser as agências de segurança privadas. Se você quer ter futuro, se você quer ter segurança no seu futuro, você tem que se autoproteger, tem que ter armas e vai ter que contar com agências de segurança privadas. Contar com o Estado hoje já é impossível. Aqui no Rio de Janeiro isso já é bastante comum. Você já tem grandes condomínios, grandes empresas de segurança pra tomar conta e a tendência é só crescer a partir disso. O Estado não provê segurança. O Estado não provê nada. O Estado é só um sanguessuga que vive de parasitar a sociedade. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. E aí